A Defensoria Pública está com a campanha Meu Pai Tem Nome, e que acontece neste mês de março. Mais de 2.060 crianças em Mato Grosso do Sul que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A Isabelle Mello tem mais informações. Com o apoio da Defensoria Pública do Estado, o projeto foi organizado para promover a efetivação do direito fundamental ao reconhecimento de filiação. As inscrições já estão abertas na internet, no site da Defensoria. A ação será realizada no dia 12 de março, das 8 da manhã ao meio-dia, em 12 municípios do Estado, além da capital. Segundo a Defensoria, durante a pandemia, a demanda relacionada ao reconhecimento de paternidade teve aumento expressivo, o que tira direitos como a pensão alimentícia e, principalmente, a presença do pai na vida do filho. De acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, em 2019, 2.764 crianças não tiveram o nome do pai registrado na certidão em Mato Grosso do Sul. No ano seguinte, a taxa teve uma leve queda, fechando em 2.644 crianças. Mas, no ano passado, infelizmente, o número não só subiu, como ultrapassou os últimos registros, chegando a 2.814 documentos com ausência de genitor. Na capital, foram 806 casos sem identificação do pai somente em 2021. E, para mudar essa situação, os responsáveis por crianças que não possuem o nome do pai na certidão podem fazer o cadastro na campanha através do site defensoria.ms.def.br. Lembrando que a campanha será realizada somente no dia 12, próximo sábado.